Bem-vindos de volta ao Manual do Ditador. Vamos para o primeiro capítulo do livro, onde os autores, Mesquita e Smith, mostram quais seriam, segundo eles, as regras da política. Será utilizada aqui a palavra líder para denominar todo aquele que tem poder político, o foco sendo nos ocupantes de cargos públicos, mas podendo ser aplicado também para presidentes de empresas, por exemplo. Primeiro de tudo, os autores querem deixar claro que os líderes não podem agir unilateralmente. Por mais que os ditadores tenham acumulado, e ainda hoje acumulem, grande poder, não podem agir totalmente por conta própria e não governam sozinhos. Mesmo para exercer poder absoluto, o líder precisa de um grupo restrito de asseclas, com lealdade absoluta a ele. Precisa também recompensá-los muito bem e assim fazer com que eles também se apeguem ao poder e não tentem tirar o poder dele. O líder precisa se certificar de que seja mais lucrativo para seus seguidores próximos apoiá-lo do que apoiar a qualquer outro. Um grande número de pessoas esperando para fazer parte do círculo íntimo do líder é mais um fator a garantir a lealdade de seus asseclas. A paisagem política pode ser separada em três dimensões. O seletorado nominal, o seletorado real e a coalizão vencedora. Os autores usam a palavra seletorado, que não me parece que exista, nem em português nem em inglês, mas ajuda a criar um conceito diferente de eleitorado, já que me parece que independe de ter, de haver ou não eleições como temos em democracias. Ou seja, o seu eleitorado seria o grupo de pessoas que seleciona o líder, independente de haver eleições. Esse conceito se aplica para democracias e ditaduras igualmente. O seletorado nominal é todo aquele que tem o direito legal de escolher seu líder. O seletorado real é aquele que efetivamente escolhe o líder, pensando aqui nos que efetivamente votam. O mais importante de todos é a coalizão vencedora, o subconjunto do seletorado real que compõe a coalizão e dá sustentação ao líder, e cujo apoio é essencial para sua sobrevivência. Explicando de outra maneira, o seletorado nominal é o grande conjunto de possíveis apoiadores do líder. O seletorado real inclui aqueles que são realmente influentes, e a coalizão vencedora, aqueles sem os quais o líder não sobrevive. De maneira mais simples ainda, são respectivamente, os intercambiáveis, os influentes e os essenciais. No exemplo da cidade de Bell, mostrado no vídeo anterior, o seletorado nominal eram os 9.395 votantes aptos, o seletorado real eram os 2.235 que efetivamente votaram, e os essenciais eram aqueles 473 votos necessários para eleger um membro do conselho municipal. Em uma ditadura, o seletorado nominal pode ser a totalidade da população adulta, ou seja, pode ter eleições livres, mas o seletorado real são aqueles que escolhem os candidatos únicos aos cargos, e a coalizão vencedora são aquelas pessoas que dão suporte ao líder. Nas eleições americanas, o seletorado nominal são aqueles que podem votar, o seletorado real são aqueles que compõem o colégio eleitoral, na prática nominal é igual ao real, a população vota no colégio eleitoral, mas esses membros vão cumprir a vontade da população, e a coalizão vencedora é o número mínimo de votos do colégio eleitoral necessário para eleger o presidente, que pode representar meramente 20% da população. Em eleições para presidentes de empresas, o seletorado nominal são os acionistas, o seletorado real o conselho de administração eleito pelos acionistas, e a coalizão vencedora o número mínimo de conselheiros para eleger o presidente. Todo o argumento dos autores ao longo do livro gira em torno dessas três dimensões, como eles chamam. A proporção de intercambiáveis influentes essenciais é o que vai determinar o que o líder pode e não pode fazer. Isso se aplica a ditaduras e democracias, e, nesses termos, ditadura pode ser definida como um pequeno número de essenciais tirado de um grande número de intercambiáveis e um relativamente pequeno número de influentes. A democracia tem um grande número de essenciais com um número maior de influentes, quase do mesmo tamanho dos intercambiáveis. Outras formas de governo, como monarquias e juntas militares, têm um pequeno número dos três tipos. E cada regime, na verdade, pode ser analisado como proporções diferentes entre essas três dimensões. Modificar a quantidade relativa dos três grupos é a própria arte de governar, segundo os autores, e pode ser feito para obter ou para manter o poder. Nos Estados Unidos, há um controverso método chamado de gerrymandering, através do qual são definidos os distritos eleitorais. Essa divisão pode ser manipulada de forma a reduzir o número de essenciais para que o político seja eleito, ou seja, para diminuir o número de pessoas que precisam votar nele para que ele seja eleito. Na administração do orçamento, o líder precisa decidir quanto gastar em bens públicos que beneficiam a sociedade como um todo, e quanto gastar em bens privados para beneficiar os poucos, incluindo o próprio líder. A questão é que a quantidade de pessoas que o líder precisa comprar para se manter no poder. Em democracias, o custo de se comprar a lealdade através de bens privados é muito elevado, já que o número de essenciais é muito grande. Por isso, precisa investir em bens públicos que melhorem ou deem a impressão de melhorar a situação das pessoas. Em ditaduras, é possível investir em bens privados para comprar a lealdade da coalizão vencedora, gastar um pouco em bens públicos para manter o povo longe da revolta e mandar o resto para sua conta em Cayman. Bom, Cayman, BVI, bermudas, barbados, onde o prazo fiscal que você preferir. Só não mande ir para a Suíça porque está muito visado, né? Mas enfim... Programas públicos para aumentar o bem-estar da população não devem ser encarados do ponto de vista da benevolência do líder, e sim em termos de manter seus apoiadores felizes e leais. E nesse ponto, o líder se coloca em um dilema. Para comprar a lealdade de seus seguidores, o líder precisa de dinheiro, que não sai do seu bolso ou da sua conta em Cayman, e sim dos próprios seguidores. E as pessoas não gostam de pagar impostos, embora saibam que algum nível de taxação para serviços essenciais seja necessário. Seguindo o raciocínio desenvolvido até aqui, os impostos tendem a ser menores quanto maior for a colisão vencedora. Precisar comprar poucas lealdades é o caminho para poder explorar os que estão fora da colisão vencedora. É importante para o líder saber controlar a sua colisão vencedora para poder mantê-la a um custo baixo. O líder precisa propor aos seus apoiadores mais do que eles poderiam obter apoiando outro líder. Do contrário, outra pessoa receberá o apoio dos essenciais e o líder pode ser deposto. Os soviéticos entendiam muito bem disso. Apenas um de seus líderes tendo sido deposto, os outros saindo por doença, por idade ou porque morreram. O atual líder, também chamado de incumbente, tem uma série de vantagens. Todos sabem que os políticos mentem. Então, o novo líder prometendo mais recompensas aos essenciais não necessariamente precisa cumprir a promessa. Pode simplesmente ganhar o poder e se livrar dos essenciais, sabendo que eles poderão apoiar outra pessoa no futuro. Há o sério risco do novo líder colocar novos apoiadores na colisão vencedora, esperando que esses sejam mais leais e se livrar daqueles que o apoiaram. A pergunta é, como? Ou mandando para o exílio, ou mandando para uma missão suicida, ou matando, tanto faz na verdade. Mandar para o exílio, ou para uma missão fadada ao fracasso na Bolívia, digamos, é mais gentil quando o líder tem uma ligação mais afetiva com quem ele quer se livrar, mas no final das contas dá na mesma. Essa é uma boa maneira de também se livrar de possíveis desafiantes. Então, quem pensa em participar de uma revolução sem ser o líder? Muito cuidado para não ser descartado na primeira oportunidade, como geralmente acontece. Tem uma frase bem clássica, as primeiras vítimas das revoluções não são os reacionários, os que reagem à revolução, e sim os próprios revolucionários. Quem dá golpe de Estado uma vez, pode dar uma segunda vez, e o novo líder vai procurar evitar isso. Além disso, para reduzir o custo de se manter a colisão vencedora, é necessário ter um bom número de pessoas esperando a oportunidade de compô-la. Quando há poucos essenciais para muitos intercambiáveis ou influentes, é fácil você substituir um essencial que sabe disso e cobrará pouco para se manter leal. Com base no que foi visto nesse primeiro capítulo, é possível formular as regras da sobrevivência política. Regra número 1. Mantenha sua colisão vencedora o menor possível, dependendo de menos pessoas para se manter no poder. Bom exemplo disso é o ditador Kim Jong-il, da Coreia do Norte, que se manteve no poder dependendo de um número bem reduzido de essenciais. Regra número 2. Mantenha o seletorado nominal o mais amplo possível. Assim é possível substituir um essencial ou influente problemático por outro mais dócil. Lenin fez um bom trabalho nesse sentido ao adotar o sufragio universal, sem que isso significasse perda de poder para ele. Regra número 3. Controle o fluxo da renda. O ideal aqui seria manter um grande número de pessoas pobres, redistribuir a renda entre seus apoiadores e para si mesmo, óbvio. O exemplo dado pelos autores é de Asif Ali Zardari, presidente do Paquistão, que acumulou um patrimônio de 4 bilhões de dólares e governa um dos países com menor renda per capita do mundo. Regra número 4. Pague seus apoiadores o suficiente para que se mantenham leais. Uma vez controlando a renda, é possível comprar o apoio dos essenciais, só tendo o cuidado de não pagar demais. Robert Mugabe conhecia muito bem essa regra, aumentando o pagamento a seus apoiadores sempre que surgia a ameaça de um golpe, e por isso ele se mantém no poder até hoje. Regra número 5. Não tire dinheiro de seus apoiadores para fazer a vida das pessoas melhor. Entre dar mais dinheiro para o povo ou para os seus apoiadores, opte pela segunda opção. Um povo faminto é fraco demais para se revoltar. Apoiadores famintos, por outro lado, são extremamente perigosos. Um ótimo exemplo disso é de Tan Shui, de Mianmar, não sei se é assim que se pronuncia, que após o ciclone Nargis, controlou a ajuda humanitária e deixou que fosse vendida no mercado negro pelos militares, ao invés de deixar que chegasse ao povo. A pergunta que fica é, isso se aplica para democracias? E a resposta é, sim, só que é mais complicado, não é tão simples de se fazer quanto nos exemplos que eu dei anteriormente. Não dá para, por exemplo, mandar matar os possíveis desafiantes, ou apoiadores inconvenientes, por exemplo. Algumas regras ficam difíceis, mas não impossíveis de seguir. Na primeira regra, o citado Gary Mandary serve justamente para reduzir o tamanho da colisão vencedora. A imigração pode expandir a base de intercambiáveis. As discussões sobre tributações são justamente a respeito da regra número 3. Programas sociais alvejam seguir a regra número 4 e favorecer ricos e doadores de campanha a regra número 5. É só uma questão de imaginação e criatividade para seguir essas cinco regras em democracias. Ok, esse aqui foi o primeiro capítulo do livro O Manual do Ditador, que eu deixei na descrição, se vocês se interessarem pelo livro. E no jogo eu estou seguindo com a primeira parte da campanha, que eu não fiz tanta coisa assim. Eu construí minas, só que eu não encontrei o depósito de ouro, que eu chamo das missões aí. Construí uma missão católica que serviu para duas coisas. Primeiro, para um herdeiro, que já temos. E segundo, para a revolucionária falou que precisava disso, porque o povo ia ficar mais feliz. E eu fiz isso. Eu fiz algumas construções para tentar aumentar a alegria do povo, como a casa de ópera e os jardins. Só que eu acho que uma coisa que faltou foi construir casas populares, porque aí que eu vi, você entra no menu de construção e ele dá algumas sugestões. É bom você construir casas, porque aí eu acho que a minha avaliação vai cair por causa disso, porque não tem... Aí, nesse menuzinho mesmo que fala, sugiro que você construa casas. E aqui eu vou fazer mais uma fazenda para aumentar o fluxo de dinheiro e também para exportar mais rápido e cumprir mais um objetivo. Vai açúcar mesmo, acho que está bom. E basicamente isso sobre o jogo. No próximo vídeo eu acho que eu vou fazer um... Vou parar de seguir o livro e vou falar algumas coisas que eu acho que precisavam de algum esclarecimento. Um sobre como funcionam as eleições corporativas, outra como... Falar um pouquinho sobre paraísos fiscais, e... Tinha outro tópico... Não lembro agora, mas... Enfim, eu posso fazer um vídeo extra, além do livro do Manual do Ditador, porque eu acho que talvez alguns pontos precisem de alguns esclarecimentos. É, sim, eu fiz algumas atualizações aqui no... Algumas pesquisas aqui no jogo, que me parece uma coisa bem importante. Isso, e esse capítulo foi bem interessante, que estabelece bem as ideias dos autores, que são aquelas três dimensões da política, os intercambiáveis, os influentes e os essenciais, e sobre as cinco regras da política, que... Com isso você consegue entender melhor a política, segundo a teoria desses autores que... É... Bom, tem um... Em dado momento ele fala que esteve no Irã, em 69, eu até esqueci de pesquisar mais a fundo a biografia deles, mas parece que eles são bem entendidos do assunto. É um livro, como vocês já podem ter visto nesse capítulo, bem... É... Se eles fazem isso, é porque funciona, mesmo em democracias, né? Ok, aí eu vou construir três mans... Eu preciso construir três mansões, vou construir duas porque faltou dinheiro. Aí eu vou ter que ficar esperando eu conseguir mais dinheiro. Bom, enfim... Eu cumpri quase a metade da meta de exportação de produtos agrícolas, e... Cumpri alguns pedidos da coroa, só que minha... Minha aprovação está só em 22%, hein? Preciso... A minha... Minha coalizão vencedora precisa chegar em 51% para que eu consiga a independência. Antes disso, nada feito. Bom, então, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.